Imagina só que você é um lutador do UFC Só chegar lá é complicadíssimo Conheço vários atletas excelentes aqui no Brasil Que nunca tiveram essa oportunidade Aí você chega, imediatamente tem que topar qualquer um que o matchmaker propõe E aí tem início uma caminhada tortuosa Porque todo mundo que tá ali é bom de bola Ir pra card principal de fight night Depois ser chamado pra pay per view E até entrar no ranking é coisa pra poucos Tipo 5, 10% dos contratados Aí você tá lá tentando sobreviver nesse verdadeiro moedor de carne E chega um cara na sua categoria parecendo o Salsicha Amigo do Scooby-Doo Com cabelo de Playmobil Que passa um perrengue tremendo na estreia Quase é nocauteado Mas ainda assim boleta 1 milhão de seguidores no Instagram É patrocinado pela Barstool Sports E já recebe todo tipo de privilégio e furada de fila Porque tem carisma Imagino que uma situação dessas deve trazer à tona Todos os instintos mais primitivos de alguns lutadores De ira à inveja Lembro, por exemplo, do Daniel Cormier falando sobre o Luke Rockhold Que a primeira vez que viu o cara na American Kickboxing Academy Odiou de largada Porque nas palavras do Cormier O cara é bonito, alto, surfista, confiante e muito bom lutador Equilibrava alguns treinos com ele Que dedicou a vida inteira à luta Sendo assim, Daniel define o seu amigo Rockhold como o cara mais fácil de ser odiado do mundo Paddy, então, como o McGregor no início da caminhada Ficou com o alvo nas costas E esse é o ônus de tanta atenção Começa uma caçada humana Daí pra frente, dezenas e dezenas de lutadores tiraram o cara Desafiaram, chamaram de Barbie Charlatão, dinheiro fácil e por aí vai Aí o cara naturalmente também cria uma casca Fica defensivo Hostil para com os colegas de profissão que não o receberam tão bem Nessa equação ainda entram os fãs Aqueles que provocam um marcando o outro E manufaturam todo tipo de conflito Foi assim que começou a treta do Pimblet Inglês, que faz a terceira luta mais importante do Fight Night de Londres Nesse sábado, contra o Kazula Vargas Com o Ilir Topuria Espanhol invicto, que estreia no peso leve Abrindo o card preliminar contra o Jay Herbert Na real, Guram Kuteladze, melhor amigo de Hansa Kimaev Treina lá na Suécia Foi um dos primeiros, se não o primeiro A desafiar o Pimblet assim que ele botou o pé no UFC Só que o viking da Geórgia lesionou o joelho em seguida E não lutou mais desde que venceu o polonês Matheus Ganrot Ele foi até bem respeitoso Pediu apenas pra testarem o garoto com ele Mas Perry, que é bem ativo nas redes sociais Principalmente no Twitter Meteu o bom e velho Quem é esse? Kura então disse que não gosta de trash talk Pediu pro inglês se manter humilde Mas botou um veneninho Disse só que arrancaria sua cabeça Aí Pimblet apelou, né? Foi infeliz Foi do pessoal pro coletivo Disse que georgianos são russos fake E emendou, abre aspas Cara, como esses georgianos são estúpidos Não é à toa que os russos aterrorizam as suas vidas Usando emojis de risadas Só pra ser justo, essa frase foi dita muito antes da Rússia invadir a Ucrânia Então ela envelheceu pior ainda De todo modo, a internet se revoltou Porque a Rússia também invadiu a Georgia em 2008 Pimblet apagou o tweet e pediu desculpas Abre aspas Aí meses depois de um tópico no Twitter sobre a estreia do Topuria no peso leve Um fã foi lá e marcou o Pimblet dizendo que o Topuria o mataria Pimblet disse que Topuria é pequeno pro peso leve Que o machucaria e que ele será nocauteado no sábado pelo J-Habbit e vai voltar pro peso pena Topuria que nasceu na Alemanha, morou na Georgia, terra dos seus pais E perdeu parentes num bombardeio russo Entrou na conversa e ameaçou o inglês Essa história tinha terminado com o Topuria dizendo que pro bem do Pimblet Era melhor não encontrá-lo pessoalmente O Pimblet, pra não perder espaço, mandou o bom e velho, vamos ver Aí ontem eles trombaram no hotel do UFC e Topuria partiu pra pavoro Verdade seja dita, o Pimblet estava sozinho e o Topuria estava com a equipe inteira O vídeo é esse, como vocês viram no Instagram do sexto round A impressão é que o Topuria conecta um direto de direita no braço do inglês E Pimblet revida acertando uma garrafa de álcool em gel no rival Abre aspas Eu avisei, é isso que acontece quando você desrespeita a mim e ao meu país Mandou Topuria no Twitter Pimblet, por sua vez, garantiu que o golpe não conectou Que Topuria não é ninguém Mas, convenhamos, se os dois vencerem no sábado Essa luta tá praticamente casada Por mais que o Dana White goste de dizer que odeia quando lutadores se encostam fora do octógono Foi um ato como esse, né, o carrinho de mão do Conor McGregor que gerou o maior pay-per-view da história do UFC Foi exatamente a briga com o Daniel Cormier dentro de um shopping que gerou o maior pay-per-view da vida do John Jones E esse assunto monopolizou, parou a imprensa especializada nos últimos dias É uma rivalidade espontânea, assim como Jorge Mazidal vs Leon Edwards Que se estranharam exatamente nos bastidores do UFC Londres Pra fechar, engana-se quem achou que essa foi a única treta pré-evento Mohamed Mokaev, campeão mundial amador de MMA que estreia no UFC esse sábado Quase saiu no pau dentro de um elevador com o adversário de sábado, o americano Cody Durden Pra quem não lembra, Durden venceu o chinês Kyleng Ahori em novembro E pós-luta, no microfone, mandou que queria mandar o Ahori de volta pra China de onde ele veio Mokaev classificou o comentário como xenofóbico Pediu pra que sua estreia fosse contra o Durden e foi prontamente atendido Olha como o UFC odeia uma treta Aí quando o elevador parou no andar do Durden e Mokaev e sua equipe estavam dentro O americano ouviu o seguinte, abre aspas Você ainda tá vivo? Fique em contato com a embaixada americana Pra eles te tirarem daqui o mais rápido possível depois da luta O americano ameaçou e invadiu o elevador, mas foi contido Depois na coletiva de imprensa disse que a história não foi bem essa Que ele não ouviu tanto desaforo Enfim, momento muito tenso no mundo sendo refletido não apenas nas redes sociais Mas em relações profissionais também com atletas de várias nacionalidades Portanto, fiquem de olho no Fight Night desse sábado Porque pelo andar da carruagem, muita emoção vai entrar em campo Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acharam da sessão fofocaiada aqui no sexto round Entre o Mokaev e o americano E o Topur e o Pimblech, que agora estão sendo escoltados por seguranças Pra não saírem no pau aí antes e depois da luta Vocês acham que a empresa faz bem em capitalizar em cima dessas emoções, dessas tretas? Ou é abrir um precedente extremamente perigoso Estimular esse tipo de atitude E daqui a pouco vai virar norma, né? Sair e brigar aí pela rua Que pode causar muitos prejuízos pra todos os envolvidos Comentem livremente aqui embaixo Deixa o joinha, por favor, que ajuda bastante o canal Se você quiser ajudar ainda mais É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo Amanhã vai ter vídeo exclusivo pros membros Ou na sexta-feira de manhã Eu vou falar sobre o processo de monetização aqui do sexto round E não percam também a minha resenha de ontem Que eu falei sobre a possibilidade do UFC acelerar muito O Alex Pereira pro Atan Ele já ser embalado com o Top 5 Só clicar no vídeo aqui do lado Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima